Então, eu sou a Bafalada da Leste, são 12 anos, é a 30 anos Uh, 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 uh Uh, uh, uh Vem assim, vem assim, vem assim, vem assim Mate esse cara no DREC Mate esse cara no DREC Mate esse cara no DREC Ei, 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 ei Esses cara mata o DREC Esses cara mata o DREC Ei, 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 ei Não sou o MAJOR Só que eu já faço nessa partida Mano que eu acabo com a sua vida Que é por isso que eu falo Eu sou tipo o MAJOR, sou jovem rock Eu faço nessa brincadeira Mano, hoje cheguei na trincheira É a minha primeira vez nessa casa E hoje, mano, cê não vai ganhar uma besteira Já faço nessa partida brincando, matando esse cara Quando eu faço POP POP Quando eu faço na brincadeira Hoje eu tenho a Bafalada verdadeira Não mando o MAJOR porque é essa brincadeira Você vai ter meu DREC Contra que a Bafalada Eu sou o seu pesadelo dentro dessa picheira Uou Uou Vamos levantar um pouco alto, sento Uou 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 Palmas, 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 palmas Uou 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 Eu acho que vocês podem mais mano, sei que deu uma esfriada, mas o Valvão vai ter um valor, certo? Vamos bateria, vem Maxi Não, eu não sou do passado, mas eu fiz a história, cê tá ligado mano, vou buscar dia de glória, pode olhar no olho, já que você falou, cê tá ligado mano, que agora você vai falar caô, se olha no meu olho pode crer, meu olho é minha retina, mas que escrito é meu próprio RG Aí, tá ligado mano, é verdade, é verdade, no roupa e cê nunca tem identidade, aí, tá ligado, é um sinônimo, vou até no famosinho, eu vi desse aeronimo, tipo um underground, tá ligado, é fato, tipo um pulpoeiro, sou sujo e borrado Cê tá ligado mano, não finja, se eu sou rato, te ensino, tá tarunga ninja Sou tatarunga ninja, que eu já faço de você, desespero, é que é por isso que é que você ramea, eu já chego outro ano aqui na pingeira, eu olho no seu olho, mano, que meu toqueiro, olha na pericência, eu já faço assim, que eu sou no desespero, e realmente sou tarunga mano, eu faço a pena Calma, tô até trazendo, eu volto os negócios, não é assim, eu vou rimando, eu mato esse cara, você aqui tá louco, que é por isso meu mano, aqui a gente não é isso, mandando a rima, é por isso eu vou alento, é prazer, sou tatarunga ninja, sou eu tô na cela, e é por isso que esse eu vou a mil, e você aqui, não é aqui vazio, eu sou o underground, não sou um famosinho, e batendo pra nova geração, você dá pra um tiro Eita, caralho Desculpa aí o YouTube Desceram, 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 desceram Sou o meu marido, seu diairinho, tá meio luxo Valeu, tá Valeu, quem gostou das imagens de Maxi Calma aí, vamos de novo Votação Valeu, quem gostou das imagens de Maxi Calma aí, vamos de novo Valeu, quem gostou das imagens de Dan Kabeca Calma aí, posso Pô, tem ligado que você vai na feira, tá quase acabando a feira, tem uma alface na barraca É, tá murcha, tá, tá parecendo vocês Vamos lá, com vontade Valeu, quem gostou das imagens de Maxi Calma aí, vamos de novo Valeu, quem gostou das imagens de Dan Kabeca Maxi Certo Eita porra, terceiro round É que eu não tava confiando as ideias, mas foi o terceiro round de novo Caralho, tipo um detivo né, com cada um ganhando ataque Foi isso? Caralho foda Aê, sem modade Quem quer ter zero ódio, cabuloso, cremoso, crocate, grita o quê? SANTE 4, 2, 2, 2, 2, o que começa? Maxi Maxi Aê, geral Calma pra cima, sem modade Eu tô sentindo que vocês podem, fico mais Uou 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 Eu tô batendo Sinero Você tá aprendendo mano Você tá chapando Pegue mic não Maspa Tá ligado mano Que agora cê se toca Fazendo um for da hora Mas não vai embora Na hora Agora Na hora Na rima ou não pro céu Mas o cinto decola Não Mas o cinto decora É por isso não mano Que aqui você chora Meu amigo Que aqui cê se incomoda Hoje o Maxi Tu você vai embora Que eu pego na levada Que eu tô ligado pra nada Faço na levada mano Você tá escapando Me desculpa mano Se eu voltar é pra baixo Pela que eu tô louco e tô fazendo um forçado Tá fazendo um forçado mano É um cara bolso Eu volto pra minha casa Com essa cabeça no canso Aí Seu tá ligado mano Se tomou Seu rap tem o preço E o meu só tem valor Seu mano Volta com a minha cabeça Quer se sentir bem Porque ganhou aqui na trincheira Meu amigo Você aqui não entende É tipo um tiro de a casa Deca black na sua frente Deca black na sua frente Vou afogar a sua mágoa Seu mano Tira Pistolinha só de água Pela Seu tá ligado mano Não me espanja Porque a placa tectônica Ponta laranja Ponta laranja Quer que você ramela Não sou uma bomba Hirajima Na plateia Meu amigo Que aqui cê vai Me desculpa Mas lá tem ideia Daqui pro Brasil Não é rima É shima Eu não shima o sujeito Se for pra rimar Mano Fala direito Aí Seu tá ligado mano É prático Que aqui na MC É só você estudar O básico Então já faço desse básico E é por isso que aqui cê vai pra baixo É tipo anime Demon Slayer Com um rachiri da bomba Negra zack na sua frente Na porra Valeu pra esse logo Brigadeirão Jornaleste Vamos ao que importa Votação Pronto Vai com vontade P серьwig Quem gostou das imagens lobo Vou aqui Sinto pra consumar prazo Muito muito bardzo Parabéns Por aqui Pua F ali Bom dia Não conheço a satisfação É minha primeira vez que vou lá na donated Desde do qual comecei a batalhar Eu sempre quis 김rash Quem sabe daqui pra frente tenha mais Certo? Agradeço de verdade pela vibe Certo? Então é isso família, vamos continuar essa batalha Que o bagulho vai pegar fogo